Quem quer avançar assim, faz dois, dois e gira, gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com o doutor vou ficar feliz da vida Quem quer avançar assim, faz dois, dois e gira, gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com o doutor vou ficar feliz da vida Tá vendo aí, tudo fora do lugar, faz oito anos que a sua está sofrendo e quer mudar Ah, o doutor está aqui pra ajudar, ah Tá na boca de todos, eu tô com o doutor, não foi o dinheiro, foi o povo quem o chamou É o doutor Ele vai ajudar, pois a gente dá gente, vamos com o doutor, um pão de chão e um detergente Pra detetizar o mal pra sempre, quem quer avançar assim Faz dois, dois e gira, gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com o doutor vou ficar feliz da vida Quem quer avançar assim, faz dois, dois e gira, gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com o doutor vou ficar feliz da vida